Tudo bem com vocês? Eu realmente espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a professora Tamires, professora da ETI Vinícius de Moraes, da Rede Municipal de Ensino. Irei continuar ministrando aulas referentes à geografia do nono ano. Conforme a aula anterior, nós vimos sobre as questões das minorias e das minorias étnicas, como identificá-las, como respeitá-las, qual legislação protege. Essa aula, conforme disponível no portal Palmas Homeschool, no endereço educação Palmas, será sobre a Ásia, os aspectos físicos da Ásia e as diferenças. O objetivo da nossa aula é analisar as grandes regiões naturais da Ásia. Ásia Boreal, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Austral e Extremo Oriente. Quando nós falamos sobre a Ásia, o continente asiático, nós temos que nos atentar que estamos falando do maior continente do planeta Terra, bem como nesse continente habita aproximadamente 50% da população mundial. Nesse continente também tem os dois países com maior concentração populacional do mundo, China e a Índia, além de ainda ter a Indonésia, entre os cinco mais populosos do mundo. Ainda possui países que são transcontinentais, ou seja, que ocupam dois continentes ao mesmo tempo, que é o caso da Rússia, é o caso da Turquia. Também nós temos que pensar no fator histórico desse continente. Esse continente foi berço de algumas das principais civilizações, que é o caso da civilização cínica, que é a China, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, a Hindu na Índia e a Islâmica no Oriente Médio. Antes de nós falarmos sobre a regionalização do continente asiático, nós temos que nos lembrar primeiro o que é região. Região é um território que, pelo clima, solo, vegetação, produção econômica e outras características próprias, se diferenciam dos territórios próximos. É uma área delimitada, demarcada e estabelecida. No Brasil, por exemplo, nós temos regiões específicas. Nós moramos na região norte. É uma região que os estados ao redor, eles têm características, seja por fator climático, seja por fator econômico. Na Ásia, isso também vai acontecer. Vai acontecer uma regionalização por fatores em comum. Nós iremos utilizar a divisão do continente asiático em seis regiões geográficas diferentes, cuja classificação vai levar em conta aspectos físicos, sociais e culturais, que se assemelham a fim de facilitar o estudo. Entretanto, existem diversas formas de regionalizar o continente asiático. Quais são as regiões que compõem o continente asiático? Conforme o mapa que nós estamos vendo, essa região maior, a Ásia Setentrional, é a que ocupa a parte da Rússia. A Ásia Central, a verdinha, é a que tem os antigos países que faziam parte da União Soviética, que é o caso do Cazaquistão. Na parte amarela, o Oriente Médio, que em geral é composto por países que seguem o Islã, com exceção o estado de Israel. Na parte roxinha, eu tenho a Ásia Meridional, que é composta pela Índia, pelo Nepal. Nessa vermelha mais escura, eu tenho o sudoeste asiático, que é onde tem a Tailândia. E no extremo oriente, é a que está de laranjado, que é onde está a China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Vamos nos lembrar, recordar, quais são as principais formas de relevo existentes. Nós já vimos sobre isso no sexto ano, que são as montanhas, as planícies, os planaltos, as depressões. Como o continente asiático é o maior continente existente, nós teremos a presença de cada uma dessas, desses relevos, dentro desse continente. O primeiro deles, que nós iremos falar, são sobre as cordilheiras. Na Ásia, existem diversas cordilheiras longas e elevadas, que cruzam o continente de leste a oeste, sendo o principal deles a cordilheira do Himalaia, que é onde se localiza o Monte Everest, que é o cume mais elevado da Terra. Lembrando que a cordilheira do Himalaia, ela surgiu através de duas placas convergentes. Então, essa região é uma região de muita instabilidade. Os planaltos, existe uma grande faixa de planalto que percorre todo o continente asiático, sendo os principais planalto da Arábia e planalto do Irã. Eu ainda vou possuir o planalto do Decã, que fica na Índia, e o planalto do Tibete, onde tem a mais longa chapada existente, mais alta também. As planícies, elas se estendem principalmente das regiões norte, leste e sul, destacando-se a planície siberiana ou planície setentrional, que fica na Ásia setentrional. Se vocês observarem no nosso mapa, todas essas áreas mais claras, elas são áreas de planícies. A depressão, quando eu vou falar de depressão, eu tenho que lembrar que existem dois tipos de depressões diferentes. Depressões absolutas e depressões relativas. As depressões, as principais depressões dentro do continente asiático são dos mares Cáspio, Aral e Morto. Sendo a do Mar Morto, a depressão absoluta mais profunda do planeta. Lembremos que existem dois tipos de depressões diferentes. Depressão relativa e depressão absoluta. Depressão absoluta é toda aquela que fica abaixo do nível do mar. E depressão relativa é aquela região que fica abaixo do relevo entorno. Com relação à hidrografia, eu tenho áreas bem diferentes dentro do continente asiático. Enquanto em algumas regiões eu tenho excesso de água, em outras eu tenho a falta dessa água. A primeira delas, na Ásia setentrional, é uma região com bastante água. Mas lembra que a Ásia setentrional é a região que faz parte da Rússia. Lá nós vamos ver sobre o clima que eles chegam até menos 50 graus no inverno. Ou seja, a água não pode ser usada em toda sua extensão. Enquanto algumas partes estão congeladas, somente outras são próprias para uso. E eles são muito utilizados principalmente para produção de energia e irrigação. Na Ásia Central, existe pouca presença de água. Mais efetivamente, a presença do mar Aral, que quase foi extinto através da irrigação. Se vocês olharem no mapa, eu coloquei uma foto de como era o mar Aral e como é nos dias de hoje. Praticamente acabaram com o mar para fazer uma irrigação de algodão. Que é por isso que tem a imagem do algodãozinho. No Oriente Médio, eu tenho alguns importantes rios, mas poucos. Importantes principalmente em fator histórico. Eu tenho o Rio Tigres e o Rio Eufrates, que foi onde surgiram a civilização mesopotâmica. E que até hoje é motivo de disputa. Na Ásia Meridional, eu tenho a presença de alguns rios. Sendo o mais importante, o Rio Ganges. Porém, existem outros, como é o caso do Rio Indo. Lembrando que o Rio Ganges tem um sério problema de impacto ambiental. Ele passa por um processo de poluição muito grande. No Extremo Oriente, eu tenho a presença de dois rios principais. O Rio Amarelo e o Rio Azul. No Rio Azul, está sendo construída a maior usina do mundo. Essa usina, ela será maior tanto em tamanho, quanto em produção de energia. Acredita-se que ela vai abastecer cerca de 60 milhões de habitantes. A região da Tailândia, do Laos, do Camboja. Os principais rios são Irawadji e eles servem principalmente para irrigação das plantas e para utilização humana. Sobre o clima e a vegetação do continente asiático, nós temos que continuar com aquela ideia da diversidade. Pois, por ser o maior continente, eu tenho bastante aspectos diferentes. Na Ásia Setentrional, eu tenho um clima polar e subpolar, com invernos rigorosos de até 50 graus abaixo de zero. Lembra quando eu falei que existe um período do ano em que não se dá para utilizar a água, pois ela fica toda congelada? Exatamente no inverno. Existem invernos rigorosos. E a vegetação dessa região é formada por taiga ou florestas coníferas. Como tem no exemplo da fotinho. A foto, ela é um exemplo de vegetação dessa região. Na Ásia Central, apresenta um clima seco e semiárido. Vegetação de esterpes e áreas desérticas, bem como na foto. No Oriente Médio, nessa região, o fator climático é crucial, pois ela é composta por vários desertos. Existe uma escassez de chuva bastante grande e, por isso, a vegetação é composta por plantas xerófilas, ou seja, adaptadas ao clima seco e desértico. Uma curiosidade dessa região é a concentração de jazidas de petróleo. Então, quase sempre, quando a gente vai ouvir falar sobre o Oriente Médio, a gente escuta sobre as disputas, mas também sobre a produção de petróleo. Cerca de 60% do petróleo mundial, das jazidas de petróleo mundial, se encontram nesse continente e, especificamente, nessa região. A Ásia Meridional, vegetação predominante nas florestas tropicais, nas áreas úmidas e nas áreas semiúmidas. Temos as savanas. O clima é o tropical, caracterizado pelo regime de monções, que são os regimes dos ventos, que podem provocar tanto uma seca prolongada quanto um período de chuva prolongado. No extremo oriente, o clima é o subtropical e temperado, portanto, as florestas também são subtropicais e temperadas, com exceção do oeste da China, que apresenta um clima frio de montanhas e vegetação xerófilas. Caracterizado pela presença de mais de 200 vulcões, alguns ativos, ou seja, nessa região eu tenho uma presença muito grande de vulcões, alguns deles, muitos, na verdade, ativos. No sudoeste asiático, nessa região, nós temos um clima equatorial, o que favorece a presença de florestas. E no sudoeste também existe uma grande ocorrência de abalos sísmicos, vulcões e terremotos. Nessa nossa aula, nós fizemos um breve resumo sobre o continente asiático. Falamos um pouco sobre a divisão e regiões desse continente, bem como sobre relevo, hidrografia, clima e vegetação. Mas lembre-se, isso foi somente um resumo. No portal está disponível a atividade com texto um pouco mais aprofundado. Lembrem-se de fazer as atividades que estão no portal. Quem não tiver internet, pode se dirigir até a sua escola para pegar as atividades impressas, lembrando de devolvê-las, pois ela será feita avaliação quinzenalmente através dessas atividades. Lembrem-se também de usar máscara, lavar sempre as mãos, usar o álcool em gel e só sair de casa em caso de extrema necessidade. Nos veremos na próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma